Alô, alô Manaus! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo da Playlist Pedragom Manaus, o maior vendedor de Chevrolet do Brasil. E ó, para você do Iapoc e El Shui, o seu próximo carro está aqui, Pedragom Manaus. Hoje eu vou trazer uma tônica de uma galera que tá movimentando a economia em todos os grandes centros urbanos e trazendo mobilidade para quem não tinha exatamente isso. Para você, motorista de aplicativo e de todas as plataformas, de todas elas, 99, Uber, Capify, enfim, todas elas têm uma, eu acho que, relevância muito grande no dia-a-dia dos grandes centros urbanos. Então eu quero aqui falar do como comprar o seu próximo carro sem juros, sem aqueles juros que é pesado, que às vezes você faz a conta e fala, pô, mas se eu multiplicar pelo número de parcelas eu comprei dois ou três carros. É, do que você tem o carro na hora. Então hoje eu vou te explicar o como comprar o seu carro pagando um único carro, sem a taxa de juros pesada e sem entrada. Nós vamos falar disso também. Vamos falar do como substituir o seu carro atual. E aqui em Manaus eu tenho andado nas plataformas como o 99, que são até um pouco diferentes do Uber, em carros mais antigos. E todos os motoristas estão me trazendo a mesma demanda. Pô, cara, eu até queria trocar meu carro, mas, bicho, o valor do financiamento torna inviável. Essa é a primeira questão. Segunda questão, muita gente hoje está nas plataformas trabalhando como motorista de aplicativo, porque perdeu o seu emprego tradicional. Deixou de ser CLT e hoje passou a ser um empreendedor. Então, para você que não tem um score adequado ao que o financiamento pede, ou para você que é autônomo, que é empreendedor, que é um MEI, ou que tem em casa duas pessoas compondo a renda de forma autônoma, hoje este vídeo é para você, tá bom? Mas, para falar de tudo isso, eu trouxe um especialista. E, ó, posso falar? O especialista do consórcio Chevrolet Nacional. Para falar que isso vale do Eafoque Altrui. O seu próximo carro está aqui. Fala, Marcelão! Tudo bom? Tudo ótimo. Vamos lá. Obrigado aí. Eu que agradeço. por mais um vídeo em sua companhia, por trazer o embasamento e o conhecimento do produto financeiro, que existe há mais de décadas e que nem sempre foi entendido da forma adequada. Eu queria que você falasse para a galera então, para essa galera específica, o como realizar e o porquê esse, que é um produto financeiro garantido pelo Bacen, é a certeza do próximo Semi Novo na garagem. E nós estamos hoje focando no Semi Novo, justamente para não sair de um grid de carros de até na casa aí de 30 mil reais. Bora lá então? Vamos lá, gente. Ó, estamos com uma promoção muito boa, né? Primeiro é conhecer o público que está crescendo bastante no Brasil, né? Isso, todos os estados brasileiros, por quê? Todo mundo precisa de trabalhar. Ainda mais que a pandemia que está acontecendo no mundo todo, no Brasil também, levou o público a conhecer mais o produto, né? O produto do quê? Do consórcio. O consórcio, ele foge o quê? Ele está tirando para você os juros, né? Lógico, é claro, você paga uma taxa administrativa que é bem inferior, mas ele tem a necessidade de levar o carro a você. Porque, é claro, você conhecer esse produto, você vai entender que vai entrar no seu orçamento, a sua necessidade de comprar o carro, inclusive para você trabalhar no aplicativo do Uber, no caso, 99. Quando eu falo da plataforma, Marcelo, ela tem flexibilidade de idade para alguns modelos de carro, né? Sim, sim. E diferentes. Então, eu queria que a gente trouxesse, porque quanto mais novo o carro, menor é a manutenção. Sim. Quanto menor o rodado, menor é o custo de manutenção. Então, eu queria focar nos modelos 1.03 cilindros, que estão super em alta, pela economia, pelo coeficiente energético, pela direção elétrica e pelo conforto que entrega com baixo investimento. Carros na casa de 31 mil reais, entre 2018 e 2019, é mais ou menos esse o valor, né? Aqui, falando dos compactos 1.0, aí vem Onix, Prisma, Siena, o Argo... O Etios. O Etios. O Etios, né? O HB20. O HB20. Aí, a gente entra também no Kwid, é um carro, uma excelente compra. Bastante. O MOB. Excelentes compras para quem quer gastar pouco. Vamos falar desses carros. Vamos lá. Como que eu contrato esta carta? O que eu preciso para contratá-la? Então, todo esse plantel que ele aplicou agora, todos compreendem e abrange o público do consórcio. Por quê? São carros que estão aí distribuindo para todo o Brasil a utilidade para se locomover. Através do seu próprio trabalho, que é o Uber, né? O Uber 99, motorista de aplicativo. Aplicando-se a tecnologia frente ao MOB, ao HB20, ao próprio nosso próprio Onix. São o quê? São 3 cilindros, né? Tubos. Então, ele quer dizer isso, a economia, economia principalmente. Ele está levando para você um consumo bem menor, para você saber e distribuir bem o seu trabalho. Legal. Quando eu falo no consumo menor, eu vou até trazer aqui os 1.0 3 cilindros aspirados, que são os carros nessa faixa de 30 mil reais. Sim. Uma carta de 30 mil reais, ela tem uma elasticidade de pagamento em até 80 prestações. Exato. Qual é o valor para eu comprar uma carta do Consórcio Nacional Chevrolet, garantido ali pelo Bacen, regulamentado pelo Bacen, certo? Sim. Qual é o valor dessa carta? É, então gente, aproximadamente em torno de 30 a 31 mil. A gente vai ter disponível o nosso sistema na Chevrolet, o Consórcio Nacional Chevrolet, onde lá vai ter aderir, para você aderir planos de 80 até mesmo 36 meses. Olha isso. Isso compreende o quê? A tua necessidade. Quando eu preciso do carro para agora, eu entro com um valor? Em aproximadamente uns meses em torno de 48, 50 mil. Legal. E como é que funciona? Porque muitas vezes o motor diz assim, Thiago, qual é a segurança que eu tenho? Porque o financiamento eu paguei e eu levo o carro. Qual é a segurança que eu tenho fazendo a compra do Consórcio? Perfeito. Vamos lá. Isso é muito importante, por quê? Tem muita gente que não entende hoje ainda como é que funciona esse meio, essa transição do financiamento para o Consórcio, tá? A diferença é o quê? O Consórcio é regulamentado pelo Banco Central. Inclusive, toda hoje a administradora do Brasil é regulamentada pelo Banco Central. Então, segue todos os procedimentos regulamentados por eles. E assim, formalizando o quê? Marcelo, hoje eu estou pensando em tirar um carro. Mas de porventura, Marcelo, eu mudei de ideia, eu vou fazer uma carta por investimento. Ele vai sentir o quê? O dinheiro dele aplicado para um bem só, para dois fundamentos. Ou pegar o próprio carro ou fazer aquela poupança possável. Legal. Então, o pessoal fala do forçado, mas eu falo que é igual academia. Dá para ver, Pedro, porque faz tempo que não estou treinando, né? Mas eu quero mudar isso também. Eu quero voltar a ter qualidade de vida e qualidade de vida financeira. Então, eu estou querendo dizer que, no começo, essa carta na casa de R$450,00. Exato. Eu poupei R$110,00, R$112,50 por semana. Exato. R$112,50 por semana eu guardei, trabalhando como autorizador de aplicativo. Peguei um dia do meu trabalho, da semana de 7, e guardei esse dia para pagar o meu console. Na semana seguinte, guardei um dia. Depois que, dos 24 dias, eu guardei 4, 24 eu guardei 4, né? Esse valor pequeno que eu guardei, ele me permite pagar o boleto. Mas ficou leve. Eu paguei os R$450,00, não está pesado. Eu fui contemplado. Perfeito. Aí, beleza. Eu vou pedir o meu carro, venho até aqui ou vou a qualquer concessionária de qualquer marca ou qualquer loja de seminovos da sua cidade aí, ó. Em Minas Gerais, no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Macafá... Recife. Recife. Enfim. Fortaleza, lá no capital. Abrange o território brasileiro, tá? Aí, eu fui lá e escolhi o carro. Quero comprar esse Onix LT 2015. Perfeito. Vamos lá. Marcelo, eu estou pagando consórcio nessa faixa de R$480,00 a R$500,00. Contemplar. Tu tem duas opções. Ou diluir no valor dessas parcelas, que seriam as parcelas. Ou abater o praga, que seriam os meses, tá? Com essa direção, você escolhe nessas duas projeções, algo que fazer após a contemplação. Essa carta vai ser liberada, posteriormente, se for por lance, cinco dias úteis, tá? Que você paga esse boleto. Se for por sorteio normal, sem dar lance nenhum, você já pode ir na concessionária, entregar a documentação e se unir o Brasil, qualquer um território brasileiro, e aí você escolhe o seu veículo. E posso comprar também de um particular? Sem problema. Não abrange só a marca, tá? Olha que legal. Pode comprar Toyota, enfim, qualquer uma marca. E de uma pessoa física. E uma pessoa física também. Eu vou lá e aponto qual é o CPF da pessoa. Exato. O consórcio Chevrolet vai lá e paga esse carro. Faz o pagamento. E a vista. A vista. Bom, falamos do pagar 450 reais. Agora, vamos falar da entrada, porque pra financiar um carro eu preciso ter no mínimo 20% de entrada. Ao mínimo. No consórcio eu não dei entrada. Eu posso utilizar esses 30 mil, parte dele pra dar o lance ou não? Não, vamos lá. O consórcio nacional Chevrolet, ele utiliza dessas duas formas. Como é que funciona? Marcelo, eu quero tirar o carro com mais urgência possível. Então, o que a gente pode fazer? A gente abrange um grupo e um prazo ideal para que aconteça. Menor. Menor. Prazo menor. Exato. Valor maior. Grupo maior. Prazo maior. Valor menor. Exato. Tudo. Tudo. É a história do treino. Quando você chega na academia, imagina aqui um vainho como eu, que chega lá, frango, só com a barriga pra frente, aí chega lá e fala assim, vou fazer um treino de peito. Pô, vamos lá. Aí chega lá teu personal, teu consultor financeiro, senta você, deita você na prancha, você vai levantar. Você nunca, nunca vai colocar 100 quilos. Exato. Você vai começar cinco de um lado, cinco do outro. Devagar. Vai rezar um pai nosso e falar numa sériezinha mais tranquila e depois você vai gradativamente aumentando o peso. Correto. A educação financeira é igual. Sim. Você pode começar com prazo maior e valor menor e conforme você sente-se à vontade no pagamento das parcelas, você vai ou pagar duas ou nem precisa. Ou você espera, dá um lance com esse valor que você guardou. Pegou o carro, você abate esse valor do lance do final. É isso, né? É isso. Um exemplo. Eu dei 20 pau de lance. Meu carro antigo. Ok. Aí, o meu plano era de 30. Eu vou pegar 20 menos 31. Exatamente. E vou pagar só o saldo. Ou seja, pequeno saldo, pequena parcela, pequeno prazo. E atribuindo o quê? Você pode diminuir o valor dessa parcela ou abater o prazo. Ele não só não diminui o saldo do total. Tá vendo, galera? Você vai fazer essa projeção. Ou você diminui o valor da parcela ou abate o prazo, 100 mil de meses. Então, você escolhe. Gente, mais importante de tudo, se você muda o seu comportamento mental, a história do pô... Eu peguei o Wilton ontem, o Uber num Grand Siena 2013. 170 mil quilômetros. Ele falou, velho, eu queria trocar meu carro. Mas, pô, eu fui falar sobre o crédito e a galera só faltou rir da minha cara. Não me senti confortável. Levei a minha esposa, ela não me sentiu confortável. Eu não achei legal. Eu falei, pois é. O consórcio não vai... Pouco importa se você é SLT, se você é micro empresário, se você é empreendedor ou se você não tem um emprego fixo no momento. Para o consórcio, o que importa é o seu objetivo. Que é... O que é o consórcio? Um grupo de pessoas consorciadas unidas em prol de um único objetivo. Comprar bens ou guardar dinheiro. Guardar dinheiro para você ter o bem no final ou comprar o bem. Então, isso vai para o Hilton e para N e outros Hiltons nesse Brasilzão. É mais fácil você ter a disciplina de poupar e comprar à vista com o consórcio do que depender do aval de alguém. Exatamente. Falando em aval, o consórcio, quando a gente fala em pessoas que têm algumas restrições pelo momento que a gente vive, ele não me limita. Ele permite a qualquer um comprar o consórcio. Sim. E no ato da contemplação, ele permite que eu tenha um aval. Exato. Explica um pouco como funciona o aval e o porquê que o consórcio é a melhor compra para quem tem alguma restrição no seu CPF. Perfeito. Vamos lá, gente. Isso é muito importante. Vamos relacionar um pouco de financiamento para o consórcio. A gente tem que relacionar um pouco. Sempre. No financiamento, você está com restrição, avalista só é necessário primeiro grau, né? Parente de primeiro grau. Já no consórcio, não. Hoje, o consórcio te permite a ter mais essa flexibilidade. O que quer dizer isso? Hoje, qualquer um pode ser trabalhista, né? Como é que funciona, Marcelo? Pode ser um amigo, pode ser um parente. Qualquer uma pessoa hoje pode ser trabalhista. Já no financiamento, não. Ele te restringe para fazer um procedimento próprio deles, né? A política própria. Somente de parentesco, né? Parente de primeiro grau. Já no consórcio, não. Ele te libera. Ele não te delimita. Ele te flexibiliza. Isso é bem legal. Outra coisa, quando a gente fala... Ele falou, então, do como ter um aval. Você tem o aval agora? O aval está aí com você. O aval pode ser, inclusive, o outro parceiro motorista de aplicativo. Exato. E você também ser o dele, tá bom? Outra coisa legal. Ah, eu preciso comprovar a renda no financiamento. Renda lá no papel. Marcelo, no consórcio, a flexibilidade é muito maior. Marcelo, eu sou autônomo. A minha esposa é autônoma. As famílias que são os dois autônomos. Como que eu posso comprovar a minha renda para a compra do consórcio? Vamos lá, gente. Vamos lá. No financiamento, como ele aplicou, agora a gente tem que relacionar. O financiamento, ele necessita do quê? O extrato bancário, na conta corrente. Já no consórcio, não só permite conta corrente. Ele te abriu também o quê? Outra possibilidade. Falseria, poupança. Olha aí, galera. Muito importante. Então, é legal. Para o financiamento não vale, mas para o consórcio vale. Exatamente. A sua poupança serve como comprovação de renda e o seu extrato bancário e o da esposa também. Então, apresenta o extrato e acabou. Você já não tá trabalhando no aplicativo? Exato. Esse dinheiro já não tá lá na sua conta? Então, leva isso e aí você vai ter essa possibilidade de comprovar. Até mesmo, também, aqueles que não são casados no quartório, no financiamento somente casados, mostrando o compromisso de casamento. No consórcio, a união estável já permite você unificar a renda. Compor a renda, ter a renda familiar. Exato. Top demais. Em novembro, a gente entra com essa pauta e eu quero, de novo, reforçar que a ideia aqui hoje, com a figura do especialista, é poder trazer a tônica de que, cara, ninguém, 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 nem os compad, nem os brother, nem os mano, nem as mina, porque isso é pra você também, mulher que tá na rua trabalhando. Com toda certeza. Ninguém, ninguém pode e vai viver o seu sonho. O seu sonho, ele é seu. Seu, somente seu. Cara, viva o seu sonho, mas viva de forma, sabe, sonhar é muito bom, mas realizar é melhor. E o seu sonho, quem realiza é você. A atitude de hoje, você precisa vir hoje e falar, eu vou resolver. Mandar um WhatsApp pro Marcelo hoje e ele vai te falar, irmão, tá aprovado, porque ninguém vai viver o seu sonho. E você pode ter certeza, a grama do vizinho sempre vai ser mais velho. Com toda certeza. O cara sempre vai, mas será, mas, 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 irmão, tira o mais, tira todas essas preposições. E o sim, mas tira, tira. E vem pro, vamos, vem pra ação. Porque, às vezes, a manutenção do seu carro antigo, você podia tá tirando essa grana da manutenção e injetando ela no seu consórcio. Diz, diz, né, um ditado máximo aí, que grandes embarcações afundam com os pequenos vazamentos. Exato. Então, irmão, tira os pequenos vazamentos, tira o senão, tira aqueles caras que fica, será? Será? Porque enquanto ele estiver pensando, pode ter certeza, você já pode ter a sua carta contemplada, seu carro novo na garagem, diminuir o valor dos juros e colocar esse dinheiro que estava solto em prol dos bancos, em prol da sua família e da sua vida. Fechou? E um detalhe, só mais uma observação. Por favor. Como é que funciona, Marcelo? Hoje eu compro minha carta de crédito. Eu posso comprar dois carros semi-novos? Pode. Pode. Aí, bicho. Um exemplo. Eu tô com uma casa de 60 mil. Certo. Comprar dois, vendendo com a gente, dois carros de 30 mil. Pode ser feito. Eu quero pegar o meu irmão que tá sem nada. Sem problema. Vou fazer um Rashid aqui. Vou pôr o meu irmão pra trabalhar. Pau. Vai. Há, precisamente, 12, 15 anos atrás, não era permitido fazer. Hoje, já o Banco Central te fez mais essa outra flexibilização pra te aderir a esse procedimento de duas cartas, uma carta só, inclusive, pra dois vendes. Legal. Pessoal, eu tenho certeza que isso tá oxigenando aí e eu assim peço ao papai do céu que me permita chegar na sua tela, que me permita chegar na sua garagem e na sua vida de forma positiva, de forma de pensar diferente e de agir diferente. Quando você tem atitude... Tudo muda. Então, ó. Vamos ter atitude. O Marcelo vai ficar à sua disposição no DDD 92. Lembrando que é o Consórcio Nacional Chevrolet. No DDD 92. 9344-0626. Repetindo. 929-9344-0626. Repete mais uma vez devagarzinho aí. Vamos lá. 99344-0626. Lembra que o DDD é 92. Exato. O telefone também vai estar da concessionária, no título WhatsApp, no título do vídeo. Na descrição do vídeo, abaixo, vai estar o telefone transcrito do Marcelo e o telefone da Pedragón. Perfeito. Ah, eu tô aqui em Manaus, velho. Quero dar uma chegada, quero colar na loja aí, pra ver, talvez, já um semi novo e engatar no consórcio. Fácil. Torquato Tapajós. Né? Aqui estamos todo o horário de 8 até as 18 horas à sua disposição. Fechou? E ó, lembra do mais importante. O que faz o digital ser o que é? E nós estamos chegando aí, onde chegamos, estamos buscando aí os 100 mil inscritos. Aquela galera que não para de chegar com um conteúdo útil. É você estar inscrito e ativar o sininho. É você compartilhar o conteúdo útil. Sabe o grupo de WhatsApp, o grupo de rádio lá do seu aplicativo? Pessoal, aqui em Manaus tem muito motorista que trabalha com os grupos e esses grupos fazem um gerenciamento logístico, de segurança, em prol do coletivo. Manda no grupo pro cara, fala, ó irmão, tá aqui alguém falando de algo útil pra ajudar você e a todo o estado do Amazonas a crescer, saindo aí da configuração dos juros e tendo mais qualidade de vida pra toda a sua vida. Fechou? Compartilha, não esquece, deixe seu like e se inscreve no canal. Eu vejo vocês no próximo vídeo falando sobre seminovos com o Consórcio Nacional Chevrolet. Valeu, tchau, tchau. Abaço.